Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Meu nome é Patrícia Jacobi e se você faz parte dos 75% de pessoas que assistem os vídeos e não são inscritas, já clica no botão inscrever-se para não perder mais nenhum estudo bíblico do canal. E aí, vamos crescer junto? Então se inscreve aí! No vídeo de hoje vamos ver de forma bem resumida a história do principal personagem bíblico do Antigo Testamento, Moisés. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, clica no link aí embaixo na descrição do vídeo. Além de aprender mais sobre centenas de personagens bíblicos, você ajuda o canal, beleza? Deus abençoe a sua vida e bom vídeo! Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi e ele era filho de Joquebede e Anrão. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de uma palavra que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade que sua própria mãe, que serviu como sua ama, tenha lhe dado esse nome. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha de faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa de como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez. Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi lá que ele ajudou e protegeu as filhas de Heuel, também conhecido como Getro. Moisés acabou se casando com uma das filhas deste homem, Zípora. Com ela teve dois filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Oreb, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Naquele momento, Moisés conheceu o Deus Santo e Vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então, o Senhor enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Aqui no canal tem um vídeo super legal explicando o significado de cada uma dessas pragas. Assiste lá depois desse aqui, beleza? Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa, que você também pode conferir com detalhes aqui no canal. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da Terra Prometida e inclusive enviou espias para investigar a Terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. A razão disso é um papo para outro vídeo ou você pode saber adquirindo o livro que está aí na descrição do vídeo. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na Terra Prometida. Na véspera do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moab. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Esse foi o resumo da história de Moisés. Gostou? Deixe seu like aí! Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou publicitário, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabíblia.br.gmail.com Me segue lá no Instagram, arroba desenhando.a.bíblia Deus abençoe a sua vida e até a próxima! Tchau, tchau!